Hoje tá um dia bem bonito e eu quero ver se a água tá quente É, essa água sempre tá fria Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo É, eu acabei de acordar, acordei um pouquinho tarde Porque daquele jeito, a gente acabou de chegar de viagem Eu particularmente não gravei muito nessa viagem Porque eu queria dar uma esfriada na cabeça, relaxar um pouco Ficar mais de boas Então foi por isso que não teve tanto vídeo no canal Então eu peço desculpas por ter só saído um vídeo por dia E agora vai voltar a sair dois, até três vídeos por dia Eu ainda tenho que ver certinho pra me organizar Mas tá saindo três vídeos todos os dias E mano, se liga na bagunça que tá o meu quarto Eu vim até aqui e esqueci meu celular pra acender as luzes E é mais ou menos assim que tá o meu quarto Isso aqui não é meu, isso aqui é do Mike Mas tem algumas coisas aqui que são minhas Porque ontem, como meio que eu tava muito cansado e eu queria dormir Porque fazia dias que eu não dormia direito Eu acabei deixando tudo jogado no chão Inclusive, essa daqui é a minha página oficial do Facebook O link vai ser o primeiro aí da descrição Então curte lá, me segue nessa página Então se tudo der certo eu vou fazer live stream lá todo dia Mas agora, esse final de semana vai ter live todo o dia Então faça o seguinte Segue lá na página pra vocês me acompanharem nessa live stream Fechou? Tá aí na descrição Então é só me seguir lá Aí a gente chega na cozinha E descobre que fizeram a sua pizza Mas tudo bem O negócio agora é o seguinte A gente precisa arrumar alguma coisa pra comer E eu ainda tô em dívida com vocês Porque é o seguinte Antes de eu sair de viagem Eu tinha pedido pra que vocês mandassem perguntas lá no Instagram E eu não respondi essas perguntas Então tá na hora de eu pegar e responder algumas dúvidas de vocês Às vezes vocês ficam com dúvida de alguma coisa que tá acontecendo na minha vida Então eu acabo utilizando esse vídeo Porque eu sei que durante os vlogs podem acabar surgindo algumas perguntas Então agora vamos comer Porque eu tô com fome Parabéns pra quem acabou de ver o esquilo E tava com o microfone desligado Mas pelo menos eu descobri Aonde esses filhas da mãe tão escapando Editor, coloca aí Mano, tem um buraquinho na cerca ali Que é por onde eles tão escapando Filhos da mãe Essas perguntas eu peguei lá no Instagram Então se você não me segue no Instagram Tá aqui aparecendo na tela Ou tá aí na descrição pra você me seguir Lá é onde eu posto meus stories Inclusive os stories da viagem Onde eu mostrei um pouquinho da viagem Eu postei lá Então você tem que me seguir pra acompanhar tudo isso Mas o negócio é o seguinte Antes que você ache que eu ignorei sua pergunta Não Porque às vezes a sua pergunta é a mesma de outra pessoa E isso acaba que a gente responde várias dúvidas Então me segue lá no Instagram pra você tentar aparecer nos próximos Fechou? Por que você não desgruda do Fortnite? Acho que isso é uma coisa que vem sendo falado há bastante tempo aqui na casa Que tipo, todo mundo começou a jogar Fortnite Mas isso é comum gente Quando você tipo, começa a fazer uma coisa que você gosta muito O intuito é você não parar Porque tipo, é da hora pra caramba Mas a gente tem as nossas responsabilidades As coisas que a gente tem que fazer Meio que, pra vocês terem ideia Já faz tipo, cinco dias que eu não jogo Fortnite Então tipo, a gente ficou todo aquele tempo Mas toda vez que a gente tá jogando Ou a gente tá gravando Ou a gente tá fazendo live Então acaba que tipo, a gente aparece na live de todo mundo Ou quando a gente não tá em live Tá gravando E daí, parece que a gente tá tipo, jogando Fortnite o dia todo Mas não é bem isso A gente tem que gravar os vlogs A gente tem que fazer os negócios pra editar A gente tem que fazer tudo Inclusive agora eu também vou começar a fazer live É uma fase Enquanto a gente tá curtindo o jogo Todo mundo tá gostando A gente tá jogando A partir que a gente começar a enjoar do jogo A gente tenta mudar pra outro Como está a sua adaptação nos Estados Unidos? Vale a pena mudar pros Estados Unidos? Então Isso é uma pergunta que você mesmo tem que se fazer Em questão da minha adaptação Eu não tenho tanto problema Eu não sou tipo, aquela pessoa 100% chata Que reclama de tudo Se tá calor, fica reclamando do calor Se tá frio, tá reclamando do frio Não Orlando, onde a gente tá, é uma cidade muito quente É muito, muito, muito quente E querendo ou não, é um clima um pouco parecido do Brasil Então em questão disso eu não tive muito a reclamar Em questão da comida Eu tô sentindo um pouco de dificuldade Porque não é 100% igual no Brasil Porque é que o americano não gosta de comer feijão e arroz Então isso já são coisas que não são tão comuns Você encontrar em todos os restaurantes Mas se você não for uma pessoa muito enjoada pra comida Mano, aqui tem coisa pra tudo Você vai conseguir experimentar coisa que você nunca imaginou Que você experimentar na vida E questão do inglês O inglês é uma coisa que a gente consegue se virar Com o celular você consegue acessar o tradutor E ele acaba te auxiliando a falar com uma pessoa Eu consigo entender algumas coisas Porque quando a pessoa fala uma palavra que eu entendo Eu tento formular uma frase pra situação Então por exemplo Ontem, antes quando a gente tava saindo da viagem Parou um carro do nosso lado E falou alguma coisa a ver com o táxi Na hora ninguém entendeu E eu deixei o Rabicó falar Porque o Rabicó é quem fala inglês Na minha cabeça, na situação que a gente tava ali Ele tinha perguntado se a gente queria um táxi E eu perguntei pro Rabicó depois E foi isso que ele me falou Então, você consegue meio que se virar Com um pouco de inglês que você sabe Porque tipo assim, a minha noção de inglês é pouquíssima E também você consegue se virar com o tradutor Então se adaptar nos Estados Unidos é muito tranquilo Com uma semana você já tá tipo assim Acostumadíssimo Pelo menos foi assim que aconteceu comigo Mas se vale ou não vale a pena Aí é com você Depende dos seus objetivos Depende do que você quer Às vezes pra você é bom ficar nos Estados Unidos por um mês Uma semana Um ano Depende do que vale a pena pra você No meu caso Enquanto meus amigos estiverem aqui Eu vou tentar ficar aqui Porque são meus amigos E eu tenho a oportunidade de estar aqui Então eu vou continuar aqui Então é mais ou menos isso Por que você não faz live jogando Fortnite com os inscritos? É porque você ainda não me seguiu lá na minha página do Facebook Porque eu vou fazer lives no Facebook Se você não quiser clicar no link aí Digita João O F C E me segue lá Porque vai ser lá onde eu vou fazer as minhas lives E eu vou poder estar jogando com vocês Inclusive vai ter uma live um dia que eu vou jogar com vocês Então você tem que me seguir lá Como é ser o chefe cozinheiro da Brackman? É uma coisa meio que engraçada Não é ser o chefe cozinheiro Até porque eu não sou o mestre da culinária Eu tenho muita vontade de fazer um curso de culinária Pra tipo aprender a fazer algumas coisas diferenciadas Tudo que eu sei eu basicamente aprendi Vendo a minha mãe fazer alguma coisa Ou alguma outra pessoa fazer alguma coisa Eu sou uma pessoa que gostava muito de ajudar na hora de cozinhar Eu não sei o que acontece em mim Mas eu gosto muito que a pessoa chega e fala assim Nossa João Que coisa maravilhosa que você fez Então às vezes é por isso que eu acabo cozinhando E aqui na Brackman a gente precisa comer A gente precisa fazer várias coisas Então eu junto o útil ao agradável Eu acabo cozinhando Porque eu gosto E também porque a gente realmente precisa comer E os meninos assim Acho que não tem a mesma vontade que eu Então eles acabam deixando esse negócio de cozinhar um pouco de lado E aí acaba sobrando que eu sou a pessoa que mais sabe cozinhar aqui Então por isso que sempre quando tem que fazer alguma coisa relacionada à cozinha Chama o Joãozinho que o Joãozinho resolve Qual é o seu carro dos sonhos? Com o decorrer do tempo do canal Apareceram várias perguntas sobre carros Principalmente quando eu vou tirar minha carteira Quando eu vou comprar o meu carro Isso é uma coisa que eu ainda não sei Já tô até respondendo Porque eu vi que apareceram essas perguntas Pra esse vídeo Mas o que eu tenho pra falar pra vocês É que nenhum daqueles carros que eu falei É meu carro dos sonhos Muita gente tem o sonho de ter um carro esportivo Luxuoso Tipo um Bugatti Uma Ferrari Enfim Tem muita gente que tem esse sonho Mas a gente também tem que pensar Que pra ter esse carro é muito dinheiro Você tem que pagar muita coisa Blá, blá, blá Mas um carro mesmo Que é o meu carro dos sonhos Dos sonhos É uma X6 Que é uma X6 Serie M Que tem aquelas três listrinhas Eu não lembro quais são as cores Mas se eu não me engano É azul, vermelho E tá faltando uma cor Ou uma Mercedes GLE Eu acho que é essa Que ela parece bastante Com a X6 Eu antes Queria muito ter um carro hatch O carro hatch É aquele que não tem O porta-mala Que ele é achatadinho Atrás do carro Aí tem o carro sedã Que é igual a esse daqui Que tem a mala esticada Pra fora E tem as SUVs A SUV Ele é um carro Tipo muito grande Um carro de conforto Muita gente fala Que é um carro Pra quando você casa E tem uma família Mas eu tenho uma coisa Na minha cabeça Eu não quero correr Eu não quero ter velocidade Eu quero ter um carro confortável E com o decorrer do tempo Eu tive a oportunidade De conhecer vários carros Lamborghini Corvette Mustang Mercedes Audi Maserati Cadillac Ferrari Mano Eu já andei muitos carros Tanto esportivos E tantos SUVs E toda vez que a gente Teve um carro esportivo Sempre surgiu o mesmo problema Se a gente quer carregar Mais pessoas Não tem como Se a gente quer ir lá Numa loja de móveis E comprar um móvel Não tem como Por quê? Porque são os carros Que são feitos apenas Pra acelerar Então na minha opinião Isso não tem uma função Porque se você comprar um carro Só pra acelerar Você só tá comprando Só pra acelerar Mas daí vai ter gente Que vai falando assim Nossa João Mas é muito bom Acelerar o carro Ter um carro esportivo Mas isso querendo ou não São fases Você tem que ter prioridades E um SUV Mano É confortável Cabe bastante gente Tem um porta-malha espaçoso Pra você comprar as coisas Então acaba sendo um carro Multifuncional E isso tipo ajuda Pra caramba Então é por isso Que eu tenho o sonho De ter uma X6 E não um outro carro Você parou de fazer Minecraft? Então Isso é uma pergunta Que eu mesmo me faço Há um tempo atrás Eu tava postando Minecraft Junto com Fortnite Junto com o Vlog E eu percebi Que o nível de comparação Entre os outros vídeos O pessoal acabou esquecendo Um pouco Minecraft Eu quando comecei O meu canal Foi em 2015 Lá eu só postava Minecraft E a gente já tá no ano De 2018 Então como eu já vou fazer Mais ou menos Três anos de canal A gente percebe-se que assim Eu comecei o meu canal Com 18 anos E eu vou fazer 21 agora Então quer dizer Que a pessoa que tinha 14 Vai fazer 17 A pessoa que tinha 13 Vai fazer 16 A pessoa que tinha 10 Vai fazer 13 Então querendo ou não Você envelhece E os gostos mudam E aquela pessoa Que gostava de Minecraft Antes Não pode gostar mais Hoje E tem um passarinho Que fica fazendo barulho Toda hora Obrigado Tá passarinho Mas o que que acontece Não tô falando Que eu enjoei de Minecraft Eu gosto bastante de Minecraft Só que o pessoal Que tá acompanhando o canal Acho que tá deixando de gostar Então eu faço essa pergunta Pra vocês Vocês querem que eu continue Postando Minecraft Ou não Vamos fazer uma votação aí Comenta aí embaixo Vamos ver se você quer Continuar em Minecraft Ou não João como foi a reação Da sua mãe Saber que você mudaria Pra casa Batman Nossa eu falei tudo errado As vezes algumas pessoas Que tão chegando agora No canal Ou algumas pessoas Que são totalmente desligadas Que tão acontecendo As vezes tem muita gente Que não sabe Que eu já morei com eles Que eu já vivi Mais de um ano e meio Com eles Que essa não é a primeira casa Que eu moro com o Edu Com o Portuga Inclusive o Portuga é meu irmão E muita gente não sabe disso Com o Maicon Afrin, John O pessoal que tá morando Aqui na casa Bem que o Maicon tá aqui De visita Mas vamos falar Que ele tá morando aqui Por enquanto Então eu já morei com eles Eu já não tenho mais Tipo que pedir autorização Da minha mãe Pra fazer alguma coisa Hoje eu sou totalmente Independente da minha vida Até porque Como eu já falei Eu tenho 20 anos Por mais que eu tenha Essa cara de criança Mas eu já tenho Uma responsabilidade em mim Eu já tenho noção Do que eu tenho que fazer E tento aprender A cuidar de mim mesmo Até porque Tudo isso que tá acontecendo É uma experiência de vida Eu tô aprendendo Eu tô crescendo Eu tô evoluindo Quando eu cheguei lá na casa Eu era uma pessoa Totalmente perdida Eu não sabia o que fazer Hoje eu já sei muita coisa Que eu não sabia antes Você vai aprendendo Com o decorrer do tempo Com o decorrer dos erros Mas o que eu quero falar Pra vocês é o seguinte Quando eu tava vindo Aqui pros Estados Unidos Eu ainda não tinha tanta certeza Até porque nem tudo Que eu tinha pra fazer Tinha dado certo Tinha umas coisas Que não tinha sido resolvido Inclusive no dia Que eu tava vindo pra Orlando Aconteceu uma coisa Bem chata Eu não quero ficar falando disso Mas quem viu o vídeo Sabe o que realmente aconteceu Mas no dia de vir Pra Orlando Foi o seguinte Dia 27 eu ia pra Nova York Eu não ia vir direto pra Orlando Tanto que eu ia vir pra Orlando Dia 1º de Março Eu cheguei em Nova York Dia 27 Passei dia 28 E no dia 1º Eu já ia vir pra cá No dia 26 3 horas da manhã Eu comprei a minha passagem Pra vir pra Nova York 7 horas da manhã Foi a hora que a minha mãe Descobriu que eu ia vir Pra Nova York Tipo Um dia antes Tipo Simples assim Do nada Eu falei Mãe Vou pra Nova York Vou pra Orlando Ela Você tá indo pra passear Ou pra ficar Eu falei Não mãe Eu vou pra ficar E foi isso Foi tipo Engraçado Mas eu sinto muito Saudade da minha mãe Do meu pai Da minha tia Da minha prima Eu sinto saudade Da minha família Não é uma coisa fácil Não é uma decisão fácil Mas eu acho que é só por um tempo Porque a gente não sabe Tem mais tempo obviamente Que eu vou voltar pro Brasil Passar um tempo com eles Porque é minha família É minha família Acho que fui trollado Porque a bateria da minha câmera Acabou na hora que eu tava respondendo A última pergunta Então Pra responder a pergunta Que vocês mais me mandaram Lá no Instagram Eu não tô mais sentado Porque eu troquei de tripé Tô com meu outro tripé Enfim Mas o que mais me perguntaram é Se eu estou namorando uma gringa Se eu prefiro gringa Do que brasileira Se eu vou casar com uma gringa Não adianta falar pra vocês Que não tem como Arrumar uma gringa Porque eu não sei falar inglês Mas eu já vi histórias De pessoas que não falavam O mesmo idioma E mesmo assim casaram Aprenderam a falar o idioma E tão junto até hoje Então querendo ou não Pode ou não pode dar certo Mas namorar Não é uma decisão Que você toma do dia pra noite Da noite pro dia Daqui 15 minutos Daqui uma hora Não Você tem que conhecer a pessoa Tem que tomar confiança Tem que gostar da pessoa Tem que ter carinho Tipo Você não chega aí Tipo Ô Bora namorar aí Chega aí Não Não é assim Então eu acho que eu preciso Encontrar essa pessoa E aí eu vou saber Se vai ser uma gringa Ou uma brasileira Mas atualmente não Não estou namorando Pra muitos de vocês Que perguntam Até porque eu não encontrei Essa pessoa Mas se eu encontrar um dia E se a pessoa quiser Aparecer aqui no canal Aí sim vocês vão saber Se eu estou namorando Ou não Mas vamos lá pra dentro De casa mano Porque tá muito sol E eu tô quase derretendo Aqui fora Porque Orlando Tá sendo Orlando Ah E agora eu acabei de lembrar Que eu ainda não arrumei meu quarto Tô vendo que eu vou ter Sabado Mas enfim Vou ter que arrumar meu quarto Porque Tá literalmente Uma bagunça Só que Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo E é isso Até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijão no coração de vocês Um abraço E até a próxima Falou Tchau E fui E aí